Temos um sonho, alimentar momentos mágicos na vida das pessoas. E estamos conseguindo isso graças aos milhões de consumidores em todo o mundo que acreditam que a felicidade está presente nesses pequenos momentos compartilhados todos os dias. Somos a Arcor. Uma empresa que nasceu a partir do sonho de um grupo de jovens empreendedores que começou com uma fábrica de balas e se transformou em um grupo líder na fabricação de alimentos, guloseimas, chocolates, biscoitos e sorvetes. Somos o primeiro produtor mundial de balas duras. A principal empresa de alimentos da Argentina. Empresa líder em biscoitos na América Latina. Exportamos para mais de 120 países. Contamos com 20 mil colaboradores ao redor do mundo. Desenvolvemos marcas líderes que fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas. Produzimos uma grande variedade de alimentos com a mais alta qualidade graças a uma constante inovação em todos os processos produtivos. A integração vertical de nossos insumos estratégicos como matérias-primas água industriais, glicose, açúcar e leite. E as embalagens dos nossos produtos é o diferencial do nosso modelo de negócio. Para que os nossos produtos cheguem a todos os consumidores, desenvolvemos um modelo de distribuição varejista de alcance mundial. Somos o grupo argentino com maior presença no mundo. E o nosso crescimento contínuo nos levou a gerar alianças estratégicas com empresas líderes como Danone, Bimbo e Coca-Cola. Alimentamos vínculos sinceros e duradouros porque entendemos que o desenvolvimento econômico deve estar em harmonia com o bem-estar, a inclusão social e o cuidado do meio ambiente. É por isso que idealizamos um modelo de negócio sustentável baseado em cinco compromissos. Contribuindo para que a educação seja uma ferramenta que gere igualdade de oportunidades para a infância, trabalhamos em cada região através da Fundação Arcor na Argentina e no Chile e também com o Instituto Arcor no Brasil. Mantendo intactos os valores originais, a paixão e o espírito dos pioneiros que imaginaram e concretizaram este sonho, continuamos olhando para a frente, porque estamos convencidos de que um futuro melhor é possível se alimentarmos os bons vínculos entre as pessoas e contribuirmos para que as famílias de todo o mundo tenham mais momentos mágicos em suas vidas.